Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é, o sinal nas nuvens. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo nono capítulo desse livro. Gênesis capítulo 9 versículos 1 e 2 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Aqui é apresentado um novo começo. Deus cirou com os seres humanos no período antes do dilúvio, e aqui está recomeçando uma história com os seres humanos. E tal como foi no princípio, Deus aqui repete a bênção da frutificação e da multiplicação, tal como fez com Adão. Perceba que os peixes não passaram pela condenação do dilúvio, e também não foram sacrificados na oferta de Noé. Mas mesmo assim o Senhor Deus está acrescentando eles na bênção que está fornecendo aos seres humanos. Versículos 3 e 4 Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Junto com o mantimento, Deus novamente coloca a sua lei. No Éden a lei de Deus era representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a lei de Deus é apresentada na proibição de comer a carne com sangue. Veja que o Senhor Deus diz claramente que a vida da carne está no sangue. Mais à frente falarei mais sobre isso. Versículos 5 e 6 Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem? Pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. No princípio, quando Caim matou Abel, o Senhor Deus disse que o sangue de Abel que foi derramado na terra clamava por justiça e que por isso Caim estava amaldiçoado. No entanto, mesmo com a punição que Caim recebeu, o ser humano não se arrependeu. Os homens continuaram a assassinar e fazer várias outras maldades, até que veio o dilúvio e matou a todos. Entenda que sangue significa muito mais do que o sentido literal. A expressão derramar sangue inocente na Bíblia não possui apenas o sentido literal, mas fala de qualquer injustiça que cometemos contra as outras pessoas, ou seja, xingamentos, enganos, roubos, agressões e demais maldades que fazemos com os nossos próximos. Deus está mostrando que seremos punidos por todo o mal que fizemos contra as outras pessoas. Agora, neste conserto, o Senhor Deus está detalhando a sua lei para que talvez assim o ser humano passe a cometer menos maldades. Versículos 7 ao 12 Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Veja que o Senhor Deus anunciou uma bênção de crescimento, mantimentos e também a sua lei. Essas coisas andam juntas. As bênçãos do Senhor andam juntas com a lei dele. Veja também que Deus está anunciando uma aliança eterna, cujo objetivo é evitar que toda a terra volte a ser destruída pelas águas do dilúvio. Versículos 13 ao 17 O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne, que está sobre a terra. Veja que o sinal da aliança do Senhor, que aqui é o arco-íris, estaria sobre as nuvens. Os detalhes desse anúncio são extremamente importantes. A destruição da terra veio sob a forma de águas, de fontes de cima e de baixo. Houve chuva por 40 dias seguidos. Então podemos dizer que as nuvens representam um fenômeno que antecedeu a destruição da terra. Então, ao dizer que o seu sinal aparecerá nas nuvens é como se o Senhor Deus estivesse dizendo, Vocês verão as nuvens nos céus, que são o mesmo fenômeno que usei para destruir a terra no dilúvio. Porém dessa vez aparecerá um sinal em cima delas e esse sinal é o sinal da minha aliança com vocês, para que eu não vos destrua novamente. Agora vamos tentar entender o sentido teológico por trás disso tudo. Deus iniciou o diálogo anunciando bênçãos e mantimentos para os seres humanos. Mas juntamente com as bênçãos, Deus anunciou a sua lei. Não se engane, as bênçãos de Deus sempre estarão acompanhadas da sua lei com os seus mandamentos. E nessa lei o Senhor Deus disse que a vida da carne está no sangue. Deus também disse que no dia que Ele mandar as nuvens, que outrora serviram para destruir a vida na terra, que dessa vez nós veremos um sinal nas nuvens e que esse sinal servirá para lembrá-lo de não destruir novamente a terra. O Antigo Testamento é uma sombra que aponta para o que o Senhor Deus faria no Novo Testamento. A vida que é dada à carne e que está presente no sangue se refere a Jesus Cristo. A vida da humanidade está no sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele explicou que não veio para revogar a lei de Moisés. Cristo detalhou aspectos da lei que os seres humanos não compreendiam e erravam, tal como Deus aqui detalhou mais a lei sobre o derramamento de sangue. O acuíris apresentado nesse texto aponta para Cristo, que virá nas nuvens que Deus mandará no final dos tempos. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e Ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Agora veja no Evangelho de Cristo segundo Marcos, capítulo 14, versículo 62. Jesus respondeu, sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso descendo com as nuvens do céu. Jesus Cristo é o arco da aliança do Senhor Deus que virá em cima das nuvens. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus!